Deixa eu só fechar a janela aqui da minha sala, cara, para evitar a interferência de som. Só um segundo. Muito bem. Vamos lá? Escuta, Márcio, quando eu mexo o mouse aqui, como é que fala em português? O mouse. É mouse. Você vem mexendo também? Vejo. Quando o senhor está mostrando no slide. Se eu mexer o mouse, mostra aí também. Mostra. Está ótimo. Podemos começar, Márcio. Só faz uma contagem regressiva e a gente vai. Três, dois, um. Começando. Boa noite, pessoal. Mais um virtual meeting. Segundo virtual meeting do ano de 2019. Primeiramente, já começando, já quero agradecer mais uma vez o doutor Tironi Davi por se dispor de dar um pouquinho do tempo dele para compartilhar todo o conhecimento que ele tem, né? Para nós residentes e também para todos os cirurgiões que acompanham. Até no início, doutor, eu queria colocar para o senhor que a sua aula no passado foi uma grande virada de chave, assim, um projeto muito ambicioso que o senhor abraçou e, a partir daí, vários outros cirurgiões também de grande nome viram que esse poder foi um projeto muito interessante e esse se tornou um projeto muito bem sucedido. A aula do senhor anterior é uma das mais assistidas, muito boa, vários colegas recorrem a ela para fazer algum estudo sobre a horta, né? E o seu nome, com certeza, ajudou esse projeto a crescer e fico feliz que o senhor tenha aceitado novamente o nosso convite. O doutor Tironi Davi é um brasileiro, um brasileiro desses que dão orgulho para todo o país, uma das grandes referências da nossa especialidade no mundo inteiro, não apenas no Brasil, né? Desde que ele se formou na Faculdade de Medicina do Paraná, ele foi para os Estados Unidos, fez cirurgia geral, residência de cirurgia geral em Nova York, em Cleveland, e depois foi para o Canadá, para a Universidade de Toronto, do Toronto General Hospital, onde ele está até hoje. Professor, fique à vontade para falar suas palavras e começar a sua aula. Boa noite. Boa noite, obrigado. Márcio, é um prazer falar com vocês novamente. Eu, quando era, passei um ano como residente no hospital Nossa Senhora das Graças, em Curitiba, e o chefe de cirurgia era um homem chamado Jocondo Artigas. O Jocondo me impressionou muito, porque eram os melhores cirurgiões do Brasil naquele tempo, em 1969, 70, e a coisa que mais me impressionava era a habilidade dele de cortar um tecido, tirar um tumor e reconstruir o corpo humano como ninguém que eu conheci. E ele me falou que a coisa mais importante para a cirurgião, qualquer cirurgião, é a anatomia. Se você não sabe a anatomia, não dá para cortar nada. Você começa a cortar, corta a coisa errada. Cirurgia da válvula órtea não é diferente, é a mesma coisa. Um pouco de nomenclatura aqui. A válvula órtea está dentro da urtica root. É parte da urtica root. Sabe que isso existe já há mais de 400, 500 anos em livros. Entretanto, até eu publicar um papel em 1990 sobre essa linha aqui, ninguém sabia aplicar esse negócio. Pode compartilhar a sua tela para a gente, professor? Não estou participando? Você não consegue? A esquerda, canto superior esquerdo, naquele share your screen. Não, não está entrando, então. Desculpe, eu tenho que arrumar isso. É só ver embaixo, talvez, aqui embaixo na sua barra de tarefas e vai no Google Chrome, aí o senhor entra de novo na tela da nossa conversa. Mas você estava vendo antes? Você não conseguia ver antes? Não, agora eu só estou vendo o senhor. Passa o mouse aí no Google Chrome e entra no Google Chrome, provavelmente o senhor vai entrar de novo na nossa videoconferência. Mas eu estou no Google. Minimize, aí, agora sim. Agora sim, a gente está começando a ver sua tela compartilhada. Vamos aguardar. Me diga se consegue ver essa tela aqui, deixa eu mostrar. Essa. Agora sim, perfeitamente. Todos estão vendo, então? Sim, agora sim. Sim. Então, eu estava dizendo que essa, embora todo mundo saiba que a válvula horta não é só cúspide, é uma estrutura mais complicada chamada raiz da horta. Até nós começarmos a publicar papéis sobre isso, ninguém acreditava nisso. A raiz da horta é complicada porque tem vários componentes. Claro que as cúspides da válvula horta é o componente mais importante da anatomia. Mas o e-hortic êndulos é muito importante. E é muito complicado porque, olha a forma do e-hortic êndulos. Embora a gente se chama de êndulos, não é um ânulos. É escalope, como é que fala em português? É redondo. Meia lua. Aqui é uma fotografia de uma raiz da horta de um cadáver. e o mouse aqui vai te mostrar o êndulos. Aqui é o ânulos. Não é um anel como o da mitral, porque não é uma linha só. Ele tem a... Eu não sei falar em português. É escalope. Vai abaixo, sobe, desce, vai acima novamente. Essa noção é extremamente importante para entender como a válvula aorta funciona. Em outras palavras, tem que saber a anatomia para poder saber a função da válvula aorta. E claro que nessa junção entre o ventrículo e a aorta, que é o e-hortic êndulos que une um ao outro, a estrutura mais importante que tem é o bando do riz. O bando do riz é músculo, é uma fibra muscular que se diferencia a conduzir a eletricidade 40, 50 vezes mais rápido que a fibra miocárdia consegue conduzir. Sendo uma fibra miocárdia, pertence ao miocárdio, não ao tecido é conectivo. Portanto, o bando do riz não está no membro do séptomo. Está sentado em cima do músculo. Em cima do músculo, na junção entre o músculo cardíaco e o séptomo membranoso, o bando do riz divide em dois. Um vai para o lado direito, um vai para o escarço esquerdo. Então, começa... Espero que vocês entendam o meu português quebrado. A condução começa no SA node, depois vai para o EV node, do EV node entra no ventrículo através do band of heads e divide um do lado esquerdo e um do lado direito. Mas é inteiramente muscular. Então, quando você põe uma sutura no séptomo membranoso, não causa não causa heart block. Entretanto, se você põe uma sutura aqui no E.O.R. de Quênus e você deforma o o séptomo membranoso, a deformidade pode pôr pressão, puxa o bundle que está vendo ali, que está em cima do músculo e pode causar retardo de condução elétrica. É tudo anatomia. sabe anatomia, você vai fazer a cirurgia bem feita. No outro lado, é só tecido conectivo. E aqui pode cortar o que quiser que não causa nada ao músculo cardíaco. Eu acho que o endos é uma coisa interessante porque é scalloped. entretanto, esse degree de curvatura ocorre num single plano, num plano horizontal. Então, são três planos horizontais, esquerdo, direito e não coronariano, que formam o Edward canos. E o seio arterial está ligado a isso e faz um balde, faz uma meia esfera para crescer. Esse cadáver tinha uma coronária anômala. Como você está vendo aqui, essa coronária esquerda está saindo em cima da camissura da balva horta. o que faz a vida mais complicada para o cirurgião se for reparar a válvula horta, se a coronária está na posição anômala. O que eu tentei explicar é que, embora o E.O.R. de quênulos fecha um orifício redondo, mais oval do que redondo, porque não é feito de um tecido só, parte dele é músculo. E o músculo, como eu mostrei anteriormente, é diferente desse delástico. Isso faz que o ânulo seja um ponto mais ovoide do que redondo. Tem três cúspides, o ânulo nos envolve num plano horizontal e o que faz o balde, que faz esse crescimento é o semisférico do seio arterial. O seio arterial é importante para abrir e fechar a válvula horta e minimizando o stress mecânico. Isso é explicado através de um fenômeno de física chamado Edges and Currents, eu não sei em português. Isso é um vetor que a velocidade é muito alta aqui. Quando aqueles vetores batem num círculo, cria uma turbulência aqui. Aí, quando o volume arterial parou de jetar, aquela turbulência lá causa uma pressão mais alta do que no centro, fechando a horta, a começar da barriga a margem free, a margem livre, em vez de ser como uma porta que fecha primeiro a parte livre, não a durmadiça. A válvula horta, mais do que metade dela, 55% da válvula horta, está ligada ao ventrículo esquerdo através de um tecido chamado Interválvula Fibris Body, que cria o ânulos da mitral. Se você pegar um coração de um cadáver, a pulmonar e a tricúspide estão bem longe uma da outra. Elas são separadas pelo ventrículo septal, pelo ventrículo esquerdo, e têm um formato de U, a letra U. Então, o ventrículo direito é como se fosse um acordeão como formato de U, como a letra U. O ventrículo esquerdo é como um cone, é cônico, e a válvula de entrada e a válvula de saída estão uma do lado da outra, separadas somente por um tecido fibroso entre elas. tanto que você meteu um força dentro do ventrículo e sai na horta. Essa área aqui frequentemente é afetada por doenças, infecção, calcificação, você frequentemente tem que cortar aquele tecido. Para cortar tem que saber anatomia. É possível trocar uma válvula mitral e uma horta através da raiz da horta. Você não precisa abrir o ato esquerdo para trocar uma válvula mitral. É possível fazer através da horta porque está aqui. Você cortar a horta até a mitral fica um benefício só. A última vez que falei com vocês eu mostrei essa lição de anatomia que se você pegar uma válvula horta normal e medir o diâmetro da horta diz ser um centímetro ou é o múltiplo de um centímetro o sino tubular juncho e o sino de valsalva e a base que é o ânulos mas lembra o ânulos é scalloped se você medir assim é um anel circular horizontal se aqui é um então aqui é aproximadamente 19% menor aqui só 3% menor e lá em cima 13% menor então quando a gente nasce em nenê o eórdio de quêndulos tem quase o mesmo tamanho do seio a diferença é que ele contract ele se contrai insisto em diástole porque parte dele é músculo e como se contrai diminui de tamanho é aquele orifício redondo que a junção forma é fechado por 3 cúspides normalmente a esquerda direita e a non-coronary é aproximadamente um círculo e como se lembra em geometria a relação entre o perímetro de um círculo é pai vezes o diâmetro esse orifício é fechado por 3 cúspides as cúspides são chamadas semilunares a base dela é o eurte cênus a margem free é que abre e fecha durante o círculo cadíaco se você lembra de geometria a relação entre esse e aquele é pai em outras palavras o círculo inteiro é perímetro vezes pai que é 3.1 como aqui é meio círculo a relação será 1.5 então a base é 1.55 mais longa que a free margem o que varia em ser humano é o height é a altura da cúspide mas a cúspide tem que ser o mínimo o diâmetro do círculo ou mais que o diâmetro porque é não é horizontal é escalal essa noção é fundamental para poder entender reparar a válvula horta e também tem que entender que em criança até 15 20 30 anos é o diâmetro horizontal da inserção da cúspide é maior que o círculo tubular junction em adultos é aproximadamente igual em velhos a horta dilata e o ânulos não dilata normalmente a menos que o doente tenha doença de ter sido conectivo isso acontece porque a medida que a gente envelhece as cíbras elásticas no corpo inteiro desaparecem é porque a tua pele fica rugada os músicos ficam mais fracos o esqueleto muscular e o ânulos fica do mesmo tamanho e essa junção aqui desaparece fica uma linha direita esses slides é um sumário do que um cirurgião tem que saber para poder reparar a válvula a horta o diâmetro do de hortico em seres humanos é muito pequeno o melhor estudo foi feito por uma companhia americana chamada Cryolife eles examinaram 4.500 válvula horta em pulmonar descobriram que o diâmetro da horta da válvula horta é proporcional mas não linear ao como é que fala body surface area a superfície corporal por exemplo a minha superfície corporal é 2 metros quadrados 2 metros quadrados meu ânulo deve ser 22 23 eu fiz um eco para medir meu ânulo deu 22 22 milímetros isso é pequeno pequeno para trocar uma válvula artificial e vamos falar nisso de seguimento como vocês sabem alteração geométrica da raiz da horta causa válvula disfunção esse menino foi meu meu residente quando ele voltou para o Japão ele fez um experimento muito engraçado ele pegou um monte de cachorro e pressionizou com soro salino mas salino é transparente e pôs um escopo dentro da horta aí ele puxou o cerantobla juncture porque é elástico em animais e também puxou o seio de valsalva para pôr num ponto quando você puxa a comissura de uma válvula para dilatar o cerantobla juncture olha o que acontece com a válvula um furo abre lá quando você puxa o seio nada acontece portanto dilatação ou de cerantobla juncture causa insuficiência a horta dilatação do ânulus causa insuficiência a horta dilatação do seio arterial causa nada causa nervismo mas a válvula continua funcionando normalmente é muito importante para a válvula funcionar normalmente que tem que tem uma coaptação que tem uma como a mitral como qualquer válvula quando fecha parte da das lacínias tem que tocar uma ou outra mais toca mais dura quando se repara uma válvula você quer essa imagem de ecocarnograma uma uma válvula que mostra que está bem coapitada uma lacínia está aproximada a outra o sumário é dilatação do ânulus a horta causa a horta insuficiência e a cúspide está normal ou pequena muito grande causa uma ou outra está calcificada causa estenoses está muito grande faz prolapso dilatação do sinotubular junction causa também a horta insuficiência dilatação do seribalsal causa nada só causa mais turbulência então está aqui o sumário esse doente tem eficiência a horta porque uma cúspide está prolapsada dentro do ventrículo esse é o aneurismo da horta dilatou o sinotubular junction mais ou menos é pequeno e pacientes que tem raiz da horta aneurisma não o aneurismo da horta ascendente da raiz dilata o seio sinotubular junction e também dilata o e-word cênulos então vamos a reparar a horta como se repara uma horta que a Márcio está vendo os slides Márcio estou vendo os slides estou vendo a coisa mais importante se um doente tem insuficiência a horta você tem que perguntar a você próprio por que a balda está vazando por que é incompetente hoje em dia não dá mais para dar desculpa tem que saber por eco por que está vazando olha esse menino 17 anos insuficiência a horta severa está vazando por que essa cuspe aqui está prolapsada essa cuspe posterior não bate na outra ele tem uma válvula bicúspite e uma coronária dele era anômalas estava pertinho do da comissura não pôde ser removida esse doente tem 58 anos a horta insuficiência severa também prolapso mas o ânulo não está dilatado na sala de cirurgia você consegue ver que uma cuspe está prolapsada como é que fala em português prolapso prolapso é prolapsada prolapsada e esse é mais complicado porque também tem a mesma coisa essência severa mas muita turbulência em sístole deve ser uma lesão mista é uma porcaria de uma válvula na sala de cirurgia cheia de kélcio então você não promete a esse doente que vai reparar essa válvula porque não pode reparar mas os dois anteriores são reparáveis porque as cuspes são normais um doente que tem incidência aorta tem incidência aorta por duas razões ou a cúspide é normal anormal ou então a raiz da aorta está dilatada dilatada aonde não os seis arteriais porque criança pode ter um aneurisma de seio arterial arrebenta dentro do ventrículo direito ou átrio direito estão morrendo de incidência cardíaca e não tem incidência aorta nenhuma porque dilatação dos seios arteriais não causa incidência aorta o que causa incidência aorta é dilatação do ânulus ou dilatação do sanatubrojunction aqui alguém tem que saber a anatomia para poder corrigir a anatomia e a mais importante noção é essa que dei anteriormente se o free margin fica mais longo do que a base para essa relação a free margin faz prolapso a cusca prolapsada e também mostrei para vocês que o eorte quênus é bem pequeno portanto se o doente tem dilatação do eorte quênus vai prevenir coaptação das cuscas na sala de cirurgia quando se acha um doente que tem dilatação da aorta tem que remover todo o tecido que é normal depois é você e o assistente pegam as cúspides e aproximam uma da outra como estão fazendo aqui se você conseguir reconstruir essa aorta mantendo a posição do assistente e atua aqui no final é uma válvula competente e é isso que foi feito pegamos um tubo de dachron graft que o ânus não é dilatado desse diâmetro aqui criamos três seios arteriais de dachron e costuramos o ânus se corrigir o aneurisma e uma cúspide ainda tem prolapso por exemplo porque está muito longa a margem fria está elongada como nesse doente essa cúspide é normal e essa está caindo dentro do ventre e permite sangue para voltar no ventre tudo que tem que fazer é consertar o comprimento da margem fria o melhor lugar para consertar é no centro onde tem o nódio of arantius você compara essa cúspide com aquela começa com um pontinho pequeno 3, 4 milímetros compara não dá certo pega mais um ponto mais 3 milímetros até a altura dela ser igualzinha a da outra como isso doente estava prolapsada nós suspendemos tem cor aqui não tem cor lá significa que não teve mais regurgitação maórtica mas fazemos assim essa cúspide está primeiro no meu neurismo a cúspide estava prolapsada você costura um ponto primeiro compara com as outras e claro tem que fechar esse buraco que criaram aqui então vai vazar por lá a outra coisa que pode corrigir através de cirurgia é penetração penetração faz a rotura da cúspide nós uns 20 anos atrás introduzimos Gore-Tex Gore-Tex é uma maravilha porque permite emissoração de proteína dentro dele e com isso cria uma membrana muito fina que protege a cúspide então está arrebentada nós costuramos duas camadas uma em baixa uma em cima aqui um exemplo essa menina tem 16 anos ela tem uma doença chamada Louie-Diet Syndrome mas com 16 anos você vai trocar a válvula então quando está tudo arrebentando nós fizemos uma reimplatação da válvula depois pegamos um fio de Gore-Tex de 7-0 e a primeira layer vai dentro do corpo da cúspide um milímetro da free margin você não costura você segura a agulha e muda dá os pontos com a pinça depois traz a segunda camada um pouquinho mais baixo até chegar na comissura que está rota duas camadas uma na free margin uma um pouquinho mais baixa para criar uma cúspide normal faz com as três se a menina for operada mais de 15 anos atrás até agora tem 30 anos a válvula está perfeita outro tipo de reparo de válvula horta é perfuração por endocardite essa requer necessita um patch e o problema de fazer um patch é que nós não temos material que substitui cúspide velho muito bem particularmente na margin free se for no furo aqui pode pôr um pedaço de pericárdio e funciona muito bem na margem free é um problema porque é muito estressado e o patch calcifica ou então arrebenta bem pequenininho funciona até 4 ou 5 milímetros mais do que um centímetro nunca funciona arrebenta portanto só em fabriolastomas é possível arrumar a free margin e finalmente se não tem tecido suficiente tem fibrosa você pode aumentar se quiser com um pedaço de pericárdio bovin pericárdio autólicos pericárdio fixado com glutaraldehyde mas não funciona não funciona mais tempo do que uma válvula de porco para que perder tempo então já tentamos core matrix já tentamos fazer isso com Gore-Tex tentamos fazer com pericárdio bovino pericárdio equino nada funciona bem tudo de entre 5 a 10 anos falha é como uma válvula de porco entretanto se você fizer um patch na barriga da cúspide dura mais então se o americano que reparava na horta essa fotografia é dele é Tom Gleason de Pittsburgh ele tira a cúspide que está fused e põe um patch para aumentar a altura dela entretanto olha o que acontece depois esse é um doente dele que lhe mandou para mim a fotografia porque eu falei para ele que não ia durar muito tempo ele lhe mandou essa picture do doente dele esse é pericárdio 5 anos mais tarde olha o furo que abriu arrebenta também até na barriga arrebenta como eu disse infelizmente nós não temos um material bom para substituir cúspide esse é um doente meu nós reparamos trocamos a base da cúspide por furo não durou muito tempo existem comercialmente agora vários anéis para fazer anuloplastia horta nenhum deles funciona bem perda de tempo não vale a pena fazer todos os resultados de anedota 15 casos 20 casos 30 casos sem duração de segmento longo se a a única coisa que funciona e está provado já até 30 anos não falhar é o que nós descrevemos 28 anos atrás é uma anuloplastia externa como a que ocorre na reimplantação da válvula horta reparo de válvula a horta é complicado porque aqui na América do Norte é muito bom porque a maioria dos doentes que tem essência horta eles têm essência horta porque tem aneurisma da raiz da horta são jovens 20 30 anos e a reimplantação da válvula é uma operação muito boa se eles têm prolapse de caspo é muito fácil arrumar também só corrige o prolapso e faz uma anuloplastia se necessário a becústia é mais complicada é muito mais comum porque 1% dos seres humanos tem bicúspide e varia acordo com o fenotaipo da válvula ele deve ter dilatação da horta o tipo que causa insuficiência horta é um fenotipo que invaravelmente tem doença de tecido conectivo e para aqueles pacientes a melhor operação ainda é reimplantação da horta três fenotipos três tipos de fenotipos essa não é muito comum mas é melhor que tem para reparo tipo zero duas cúspide separada uma outra a mais ou menos 180 graus perfeito para reparar esse fenotipo se tem insuficiência horta o ânulo está dilatado então a única maneira de consertar isso é o reimplantation da eórtica valve você reimplanta a eórtica valve e faz é corrige o prolapso da cúspide por plication plication que vem falando em português plicadura o tipo 1 tem vários subtipos é o caso que duas cúspide são fundidas uma com a outra se tem fusão ainda mantendo a anatomia de três seios muito mal para reparar particularmente se o ânus estiver dilatado se o ânus não está dilatado é fácil reparar só reparar vai fazer a aplica dura da cúspide que está prolapsada mas se for fazer reimplantação é difícil porque o ângulo é muito próximo a 120 graus a perfeita é essa mas às vezes é 170 160 graus em outras palavras esse ângulo aqui é mais aberto aí repara funcionar muito bem também e a terceira nunca dá para reparar sem usar PET se vai usar PET vai falhar depois de sete a dez anos troca é mais fácil o resultado é mais predictable mas você sabe o que vai acontecer com o doente esse é perfeito pode ser horizontal ou transversal e se a cruz tem prolapsada faz a aplica dura no nível de prolapso essa é muito mal porque aproxima a 120 graus mais próxima a 180 melhor no tipo 1 então se é um severs com fusão de duas cúspides se é 120 graus muito mal para reparar se o ângulo está dilatado mais aproxima da 180 melhor a maioria é entre 150 e 180 acima de 165 é possível forçar e fazer uma válvula de 180 aí a duração a durabilidade é muito muito boa e finalmente o severs dois com duas duas fusão tem que trocar Hans o cirurgião da Alemanha ele transforma essa válvula em bicúspide resseca todo o cálcio e faz uma válvula de pericárdio a minha impressão é que se eu fazer uma coisa assim troca a válvula com uma uma válvula de pericárdio comercial que é mais predictable mas você sabe o que vai acontecer com doente se você tem que trocar a válvula porque não dá para consertar você vai ter que saber tudo sobre válvula artificial porque não existe válvula perfeita ainda você pode fazer válvula hoje trocar através de cirurgia ou então percutoriamente ontem uma reunião internacional nos Estados Unidos mostraram que a a TAV TAVAR em doente de baixo risco dá resultado melhor a um ano do que cirurgia essa operação vai desaparecer na América do Norte todas elas tem limitação a válvula de porco calcifica e arrebenta a de pericárdio fica estifo contrai e calcifica a mecânica pode formar panos e ficar estenosada e a TAV também como de pericárdio fica espessa e pode calcificar em pessoas jovens você tem várias escolhas para um doente que precisa trocar a válvula horta pode por uma mecânica pode por uma biológica tem dois tipos de biológica eórtica e pulmonar e por sim em pericárdio a pericárdio pode ser cirúrgica ou percutânea através de catéter quando você vê um doente que precisa trocar a válvula horta a primeira questão é dizer para o doente assim qual é a operação que tem o melhor efeito na sobrevida do doente a segunda questão é e as complicações relacionadas a válvula e a terceira qualidade de vida eu posso voltar a uma vida normal ou a vida será sempre anormal tem vários estudos retrospectivo e também renomizado comparando válvula mecânica e de bioprosterica todos muitos velhos não tem nenhum recente mais a primeira foi o do Veterans Administration United States não tem diferença nenhuma entretanto a sobrevida há 15 anos foi um pouquinho melhor a mecânica do que de tecido o mesmo o mesmo estudo foi feito na Escócia em Edinburgh e deu não diferencial em tissue ou mecânica tem o mais recente feito em Napoli na Itália o doente mais idoso 64 anos mecânica e de porco diferença nenhuma há 12 anos e mais uma na Inglaterra com dois tipos de mecânica carbomatics versus jude diferença nenhuma que são o tipo de válvula que não interessa e tem muitos retrospectivos estados e estudos que usavam não já comparação grosseira mas tentaram fazer um match de pacientes mas isso é retrospectivo um dos melhores dele é feito na Mayo Clinic pelo Rakesh Shuri e o Harso Sheff e comparou mecânica com bioprosteses e show um pouquinho melhor sobrevida a mecânica do que a bioprostética mas o doente que vai para a Mayo Clinic é um doente mais diferenciado é um doente bem educado é rico tem dinheiro para pagar tem dinheiro educação para saber tomar anticoagulação eles mostraram na Mayo Clinic que para formar um antivariado analysis que o risco é maior bioprostética do que mecânica o risco de morrer é maior na Suécia eles examinaram 4.500 pacientes conseguiram fazer 1.099 pars como é que fala par um é idêntico ao outro por idade sexo comorbidades a mecânica foi um pouquinho melhor do que a biológica há 15 anos como na Mayo Clinic na outra mão a Joana Chiqui e um dos fellow Chang examinaram o database do estado de Nova York do estado inteiro e isso não é doentes seguidos por cardiologista é doente que entrou num denabez através de administração hospitalar e de seguro de vida e seguro de saúde e no estado de Nova York eles conseguiram provar que não faz diferença nenhuma até 15 anos e em pacientes jovens 10, 15, 20 anos 30 anos a a Joana Takenberg da Holanda comparou os primeiros oito anos de mecânica com o Ross ela pôde mostrar diferença nenhuma em sobrevida a mesma sobrevida um dos meus residentes comparou a minha experiência pessoal e publicou dois anos atrás na Circulation mais longo follow up 20 anos bem jovens doentes 32 anos o Ross com a mecânica diferença nenhuma em sobrevida em sumário você não pode dizer a um doente que uma válvula é melhor do que a outra quando vem a sobrevida o doente que tem uma válvula a ordem trocada a vida dele vai ficar mais curta que a população normal entretanto se é mecânica ou se é de tecido não faz diferença alguma a diferença é que mecânica precisa tomar Warframe anticoagulante e a de tecido não precisa sobrevida depois de trocar a válvula horta é independente do tipo de próstese entretanto se você examina o que está acontecendo nos Estados Unidos isso é 2006 antes da TAV ser usada olha o que está acontecendo com o número de mecânica está caindo ninguém usa mecânica mais e o bar precisa está aumentando e continua aumentando hoje em dia menos que 10% dos pacientes estão tendo mecânica o resto tudo tecido e é um problema é um problema porque você usa examina deira vez bem grande como esse da Inglaterra o multivário banal mostrou que válvula de tecido válvula biológica é associada com mortalidade mais alta do que mecânica entretanto todos os Estados são retrospectivos e não existe ainda confirmação que uma um tipo de válvula é melhor que a outra e a complicação válvular a complicação válvular é muito simples a mecânica tem mais sangramento é de tecido tem mais reperação mas nenhuma das duas são perfeitas um sangra um precisa de recuperação todos eles podem ter derrame cerebral strokes e não interessa qual é a análise que você faz de qualquer tipo e na Mallorca mesma coisa Melclin mesma coisa em todos eles tem mais sangramento com a mecânica do que é biológica e sempre no Ross nos meus doentes não tem diferença entre reoperação mas tem muito mais sangramento com a mecânica do que tem com o Ross porque no Ross não damos anticoagulantes mas e a qualidade de vida qualidade de vida é muito subjetiva não tem estornalizado todos os retrospectivos são muito velhos e o que mostraram é que não há diferença alguma doente que tem a vaga mecânica eles aprendem a viver com a vaga mecânica e a família os médicos suportam eles e a maioria deles quando se pergunta se tua vaga falhar o que você quer aquele que tiver mecânica fala assim outra mecânica aquele que tiver de tecido bioprostélic dizem bioprostícias não fez diferença alguma em todos os estados publicados a conclusão é que a qualidade de vida é a mesma a mecânica ou então bioprostélic valve geralmente o doente deixa em tuas mãos você que tem que decidir o que é melhor para o doente eu acho que doente jovem should have the Ross procedure ou então a mecânica valve se eles podem tomar anticoagulante doente mais velhos bioprostélic valve tem várias mecânicas valve e tem uma agora essa de baixo Onyx a companhia e os os cirurgiões em vez de usar o normal o INR entre 2,5 e 3,5 eles estão usando mais baixo 1,5 o INR e tem esse estudo é randomizado e mostrou que mesmo abaixando o INR eles dão diferença no rústico de stroke e o sangramento é muito mais baixo muito mais baixo mas olha o número 1% por ano é 1,5% por ano depois de 15 anos significa que 20% doente tiveram sangramento sério e essas todas falham a vantagem dessas quando falha você pode colocar uma dentro da outra é como eu disse para você no comecinho da palestra ontem apresentaram os resultados de TAVI em doente em doente de risco muito pequeno mortalidade menos de 4% e os resultados da TAVI foram melhor em 1 e 2 anos do que cirurgia a durabilidade dessa válvula permanece desconhecida porque até agora nós só usamos em pacientes bem idosos 80, 90 anos se agora começar a usar em pacientes jovens 50, 60 anos vai falhar mas quando ainda não sabemos mas quando falha uma de stent ou então de TAVI também uma outra pode ser posta dentro dela e se for de um tamanho insuficiente não há problema como nesse caso pôs uma válvula dentro da válvula mas falhou depois de 4, 5 anos Márcio por que não paramos aqui vamos conversar um pouco pode ser deixa os caras fazer pergunta sim, sim sem dúvida bom, vamos lá é isso se o senhor interromper o compartilhamento de tela aí a gente consegue ver o senhor também perfeito isso legal professor muito completa muito bacana a aula tivemos isso é um tópico muito complicado dá pra falar o dia todo pois é muitos assuntos e foram muitas perguntas e a gente recebeu muitas perguntas do mesmo tema um tema que o senhor já bateu do que discutiu do que foi discutido ontem em Nova York e se eu não me engano ontem também saiu no New York Times uma reportagem a respeito justamente da desse tema que rodou o mundo inteiro agora o resultado do partner do Evolute exato mostrando o resultado do paciente baixo risco mostrando essa superioridade da TAV isso é um assunto que eu adoraria ouvir a opinião do senhor a respeito disso olha doente não quer ser cortado a maioria dos doentes não gosta de operação e todo mundo tem um problema que tem uma uma lesão aorta estenosada muito séria com sintoma você falar pra ele olha eu tenho uma válvula aqui eu ponho no teu coração amanhã você vai pra casa depois amanhã você vai poder trabalhar normalmente mas eu não sei se vai durar cinco seis ou dez anos não eu posso abrir teu peito eu ponho essa válvula no teu peito porco pericárdio você vai ficar doente por dois três meses não vai morrer não tem risco baixo mas vai levar dois três meses pra se recuperar noventa e oito porcento dos doentes meu doente não quero cirurgia doutor eu quero uma TAV depois se falhar eu faço cirurgia porque todo mundo que tem um problema esquece solução imediata esse negócio aqui esse telefone isso mudou a cultura do mundo é facebook instagram é tudo instantâneo é tudo agora não é amanhã o ano que vem cinco anos daqui pessoal o doente que é uma solução imediata a minha a minha aposta é que daqui um ano ou dois não vai ter mais troca de válvula horta eletiva em pacientes que podem ter TAV na merda do doutor primeiro mundo o senhor fala no Brasil não sei mas aqui vai ser tratado assim e o rico brasileiro que pode pagar porque é caro é mais caro que cirurgia sem dúvida essa é uma perspectiva uma perspectiva é tanto quanto preocupante assim a nível de de número de cirurgias e de campo operatório do cirurgião né mas vai mudar porque aquela válvula vai falhar o cara tem 50 ou 60 anos vai fazer a válvula cinco anos vai falhar a maioria deles vão por uma segunda vão ter que ir para cirurgia não vai ser uma cirurgia comum vai ser uma cirurgia muito mais complicada o senhor já operou muitas reoperações de TAV ou ainda não já fiz uma M2030 é muito mais complicado frequentemente você não consegue tirar se for velha pode ter 5, 6 anos você não consegue tirar a válvula você tem que tirar a raiz da horta inteira tem que fazer bentons um cara que tem 89 anos é arriscado mas sim, sem dúvida é bom, o senhor acha que eles colocam o que eles colocam nesses estudos também é que existe uma diferença de gradiente gradiente residual do TAV e da cirurgia convencional segundo eles o gradiente da TAV é melhor do que a nossa e isso está relacionado teoricamente a uma maior durabilidade da deles o senhor acha que isso procede? não não durabilidade não tem evidência alguma que doente que tem mismatch a válvula é menos durável nada o problema é que a maioria do cirurgião americano implantam válvula bem pequena 19, 21 qualquer pano que forma fica estranhosa novamente você sabe fazer sabe anatomia corta o anel com uma válvula grande 25, 27 não tem mismatch no serviço do senhor tanta durabilidade não interessa mismatch não existe evidência alguma que mismatch afecta durabilidade entendi acabei não falando o nome dos colegas quem perguntou essa relação de gradiente durabilidade foi o Gabriel Scardini e quem falou um pouco um dos que falaram sobre o partner e o Evolut foi o doutor Rodolfo Gomes né bom e só citando o nome dos colegas a gente estava falando sobre durabilidade agora não foi e e a relação dos TAV né outra pergunta aqui foi sobre eu queria colocar para o senhor a respeito do da do 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 no do do quando é a cirurgia ela vai ser necessária troca a válvula e o anel é um anel pequeno usualmente vocês têm preferência por fazer qual técnica de ampliação do anel a órtico posso mostrar eu tenho um vídeo de quatro minutos legal vamos ver vamos ver bacana primeiro o senhor tem que compartilhar a tela de novo eu vou assim tem que ir no Google lá em cima ok isso deixa eu ver se ele está compartilhando isso perfeito aqui no hospital aqui o o tá me escutando o Márcio perfeitamente o que mais faz essa aqui essa não é a minha cirurgia é de uma um dos meus assistentes e eu é o doutor Feindel esse doente é bem grande ele tem uma mais de 100 quilos de peso e ele não conseguiu pôr uma válvula 27 nele tá calcificada a válvula bicúspite ele tá tirando esse doente precisa de uma válvula 27 e o ânulos só acomodavam a 23 então o que ele fez o que a gente faz aqui é isso corta até o ânulos depois tira tira a parte do seio tá vendo aí ó você é arterial sim você tira o nanoconaric sinus pega um pedaço de bovin pericardio pericardio bovino e costura com prolene na base da mitral isso é um prolene 6? não prolene 2 2 ou 3 3 3 0 e aí costura na raiz da hora também quando você põe a válvula agora a 27 entra mas não entra no anel mas você costura em vez de costurar no anel você costura um ou dois centímetros acima aqui ó do pé você me entende? a painel vai fazer isso começa lá na junção entre o direito e o pet olha onde é que vai sair a agulha ele vai de fora pra dentro aí no pet fora pra dentro mas muito mais alto do que a costura lá embaixo tá vendo? sim, sim, sim tá um centímetro e meio da costura mitral pra fazer uma barriga embaixo aí quando você faz isso você consegue colocar uma próstata dois ou três tamanhos maiores do que a do que a o normal isso acontece aproximadamente num doente em cada três em um hospital nosso agora porque nós não implantamos válvula menor do que 23 mais porque pra fazer um TAV numa bioprostise defalhou tem que ser tem que ser olha o pericardio lá embaixo aí fecha a ordem e acabou essa operação é muito comum aqui no nosso hospital a gente faz bastante e o senhor citou também doutor desculpa eu não sei se eu ia falar mais alguma coisa sobre a sua não, não é entretanto nós temos muitas criancinhas também jovens que tem a eórdica tenosis muito pequena anel naqueles a gente faz cono o cono é uma operação complicada você corta o septo corta os dois ventrículo cada vez que se faz um cono você dá um infarto no doente porque corta a primeira perfuradora septal é uma operação muito mais complicada infelizmente em criança em jovens com anel muito pequeno é necessário e o senhor também citou alguns slides comparando bioprótese prótese mecânica com a operação de rosa em adulto queria que o senhor falasse um pouco mais da operação de rosa em adulto que eu sei que se faz no serviço do senhor qual que é a indicação quando vocês indicam um rosa no adulto qualquer pessoa de menos de 40 anos que não quer uma vaga mecânica nós oferecemos rosa para eles então a primeira decisão o cara tem 30 anos de idade 40 anos de idade mecânica ou de tecido o doente não quer tomar anticoagulante a vida inteira então a gente fala olha poma de porco dura 8 a 10 anos só poma de porco é muito mais durável mas é uma operação mais complicada porque afeta duas válvulas nós fazemos muito principalmente em mulheres e o senhor acha que existe uma perspectiva a nível mundial assim como a cirurgia do senhor a cirurgia do de Bentham elas se tornaram cirurgias factíveis no mundo inteiro o senhor acha que essa cirurgia de rosa ela tem uma perspectiva de ser uma alternativa também factível para a cirurgia da válvula órtia sim entretanto a quantidade de conhecimento anatômico fisiológico é muito maior é que nem reparo de válvula mas é o mesmo cirurgião que consegue reparar uma válvula órta consegue fazer um rosa muito bem feito porque você tem que pegar uma válvula de outra área do coração que tem certas dimensões em fazer ela funcionar num ambiente estranho num ambiente que é estrangeiro a ela porque lembra o tamanho da horta e da pulmonar não são idênticos então quando você transfere a pulmonar à horta você tem que lembrar que a pulmonar para trabalhar bem tem que ser dimensões da pulmonar não da horta você compreender isso e conseguir arrumar na hora da cirurgia os resultados são espetaculares e eu publiquei muitas vezes um artigo ano passado publicamos 25 anos o resultado 90% ainda tem a válvula deles deixa eu ler mais uma pergunta aqui o senhor acha que a re-hospitalização e o AVC foi um grande vilão para a superioridade do Tav no Partner 3 é uma pergunta do Gabriel de Vitória no Espírito Santo qual é a pergunta foi a re-hospitalização a re-hospitalização e o stroke foram foram grandes vilões para a cirurgia convencional ter sido inferior ao Tav no Partner 3 é olha o Tav eventualmente vai ser feito por um robô você não precisa de um ser humano para fazer um Tav porque eles tem agora tem o CAT scan tem o ECO eles medem everything tudo que eles conseguem medir entra dentro do coração através da da femoral e e a deployment como é que fala quando você solta a válvula rapid deployment é é tudo matemático isso é facilmente reproduzível você pega um cara na rua treina um cara por uma semana ele consegue fazer um Tav você me entende? sim sim mas trocar uma válvula horta não é muito fácil é muito mais complicado o robô nunca vai fazer essa troca cirurgia cardíaca não é na minha vida é na tua vida então o artifício de inteligência vai cuidar da Tav não vai cuidar da sorte Obrigado.